Alô, bateria! Alô, vai, vai! É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar! Vai, vai! Se é comunidade, hein! A do povão agora é sério! Canta! Canta, vai, vai! Segura! Coloquei, porque de fato sempre fui especial E o povo virá ao viver no carnaval Eu sou soberana, vira Santofá, reflete meu olhar Toda a realeza africana E vai voltar ao passado pra se encontrar Juntar uns pedaços da velha memória Um dia patados por todo esse mar A Nancy, falando, quebrou a capaça encantada A sabedoria achando estampada O berço de ouro vai se revelar Preta, barucada, nossa arte, meu irmão É a madeira mais escura Até na palma da mão, salve a cultura No meio da rua É tradição e o samba continua Preta, barucada, nossa arte, meu irmão É a madeira mais escura Até na palma da mão, salve a cultura No meio da rua É tradição e o samba continua Eu alvorecer entre arranha-céu É a luz da coroa Meu lugar, meu troféu Onde o negro não é qualquer um Onde realmente ele importa É pé na porta, um bambado Vai, vai, vai É Dona Olivia, é seu nivinho É seu nivinho, nosso Henricão É ter um caminho, se o que me marcou Eu não estou sozinho Vem se empobrar de volta pro seu ninho Tambor africano, de negra pra cura É o mesmo tambor da saracura Que o lobo do samba não morre jamais Eu sou vai, vai Tambor africano, de negra pra cura É o mesmo tambor da saracura Que o lobo do samba não morre jamais Eu sou vai, vai E o meu amigo voltei Porque de fato se eu sou social Vamos lá, mamãe No papo, no papo No papo Pelo carnaval Eu sou soberano Alô, chão, disse a comunidade Que são fofá Reflete em meu olhar Toda a realeza africana E vai E vai Voltar ao passado Pra se encontrar Juntar os pedaços Da velha da glória Um dia apartado Juntou desse mar A Nancy Malandro quebrou A capaça encantada A sabedoria A chante zampada No berço de ouro Vai se revelar Preta batucada Nossa arte, meu irmão É madeira mais escura A terra com a da mão Salve a cultura No meio da rua É tradição E o samba continua Preta batucada Nossa arte, meu irmão É madeira mais escura Até na palma da mão Salve a cultura No meio da rua É tradição E o samba continua Eu amoreci Que arranha céu É luz da coroa Meu lugar, meu troféu Onde o negro não é qualquer um Quero ver todo mundo Onde realmente ele importa É pé na porta No campo do baile Onde o ombro do baile É do olímpia É seu divino Tô sem rica Eterno caminho Se o filme marcou Eu não estou sozinho, em São Cofá, de volta pro Cerninho Amor africano, de negra bravura, eu vejo o tambor Alô Clarice, o salvo, que o mundo do samba não morre jamais Eu sou pai, pai, tambor africano, de negra bravura Eu vejo o tambor, da Saracura, que o mundo do samba não morre jamais Eu sou pai, pai, tambor africano, de negra bravura Eu vejo o tambor, da Saracura, que o mundo do samba não morre jamais Eu sou pai, pai, tambor africano, de negra bravura Eu vejo o tambor, da Saracura, que o mundo do samba não morre jamais Eu sou pai, pai, tambor africano, de negra bravura Isso é comunidade, hein? Brim!